No final de semana, uma conhecida cantora gospel, a admirada Keila Costa, saiu de casa para degustar um pastel na feira do setor dos funcionários e foi atingida na região da Bacia por uma bala perdida. Espera-se que a recuperação transcorra sem complicações. O que espanta, além do fato de alguém ser atingido por uma bala perdida em um local público repleto de pessoas, fato incomum em nossa capital, é que os envolvidos eram bandidos conhecidos. Um deles, que levou um tiro fatal, estava com tornozeleira eletrônica. Olho no olho, esse fato, entre muitos outros que acontecem, reforça a reclamação dos policiais civis e militares de que tantas audiências de custódia quanto as liberações com tornozeleira estão com bases frouxas, causando frustração aos agentes da lei e colocando a sociedade em risco. Pois é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.